Olá, tudo bem? Bom dia, né? Hoje dia 28 de abril de 2021, às 11 horas e 8 minutos. Ah, eu gosto sempre de colocar aqui as horas aqui, pra todo mundo acompanhar, em tempo real, ó, 11h10. O horário aqui no meu computador é um pouquinho diferente aqui do horário do Google, né? Tem dois minutos de diferença. Mas enfim, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, tá? Então, vamos lá. Qual é a dica, a sugestão de hoje? É essa, esse token aqui, né? Essa criptomoeda aqui da Barne Smart Chain. É um token criado e tava numa tendência aqui boa de alta. Não sei como é que tá agora. Deu uma quedinha ali, não sei se deu uma recuperada. Mas enfim, compramos elas... compramos, né? A dois centavos... Aqui, ó, zero, 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 dois. Aqui onde tá um, é dois, tá? A gente comprou esse valor, tá? Então a gente vai abrir aqui tudinho. Quando a gente passar a dica lá no grupo, a gente vai mandar esse link aqui, tá, pessoal? No grupo do Telegram, tá? Por quê? Por que o grupo do Telegram? Aqui deu uma atualizada porque tem um plugin aqui que fica atualizado de minuto em minuto. Por que que a gente vai divulgar lá? Porque lá é a maneira mais rápida da gente fazer a divulgação do token que a gente tá entrando naquele momento, tá? A gente vai pegar o link aqui, vai compartilhar no grupo do Telegram. Você vai ver, vai clicar e já vai fazer aqui o passo a passo que a nossa empresa faz, tá? Se você faz assim ou faz algo parecido ou faz isso até melhor, né? Você pode fazer aí do seu jeito, caso você queira entrar, tá? Aqui a gente não tá ganhando nada pra isso, a gente só tá dando uma dica aí pra ajudar o pessoal que vai colaborar com a gente também deixando um like, se inscrevendo no nosso canal, ok? Para que o nosso canal aí venha a crescer. Nosso canal foi criado agora há pouco tempo, tá? Já era pra me ter feito isso há muito tempo, mas enfim... Nunca é tarde, né? Nosso canal aqui, qual é a ênfase do nosso canal? É falar sobre DeFi, tá? Sobre token descentralizado, carteira descentralizada, tudo no mundo DeFi, tá? Dando algumas dicas, sugestões. O principal foco do canal é todo dia vir aqui fazer um vídeo e colocar aqui no canal dando uma sugestão de DeFi, tá? Tanto da Binance Smart Chain quanto da Ethereum, da rede Ethereum, tá? Que só é a mesma rede, tá? A rede Ethereum, ela tem a sua rede principal e ela também disponibilizou aí para a Binance Smart Chain para transacionar através da blockchain deles, tá? Então, você pode ver que é uma cópia, né? Assim, é igual, tá? Aqui, ó, a Binance Smart Chain. Vou abrir aqui agora. Então, aqui, para quem já está amigável aí com a rede Ethereum, sabe manusear a rede Ethereum, vai saber manusear essa daqui, que é a mesma coisa. Aqui, ó, vem o número do contrato, quantas casas decimais, o nome do token, quantos tokens foram total imprimidos, né? Aqui, ó, quantas carteiras tem aquele token e quantas transações foram feitas nos últimos tempos, tá? Então, tá tudo aqui, ó. O bom da rede da Binance, da... Né? Tanto da Binance Smart Chain quanto a rede da Ethereum, é que eles jogam tudo aqui de forma transparente e rápida. bacana do sistema deles, primeiro que é seguro, confiável. Terceiro, olha, primeiro que é rápido e seguro. Segundo que é confiável, né? Terceiro que é rápido demais. Todas as transações aqui acontecem milésimos de segundo, tá? Quando você faz um pagamento aqui na rede Binance Smart Chain, que você dá lá uma ordem de compra pela Pancake Shop, qualquer outra corretora, Exchange, é coisa de segundo. Você clicou agora, cinco segundos vem o resultado pra você aqui, ó. É, compra efetuada com sucesso ou transferência efetuada com sucesso. Pronto, você já fez. Ou seja, você não perde ali. Quando você dá um lance no token, por exemplo, a 0,01 centavo, né? De dólar. Ou seja, é... Você paga aquele valor, tá? Porque quando a transação demora muito, Às vezes você pode pagar um valor mais alto ou mais baixo, entendeu? Porque o que vale é a hora, o segundo daquela transação, tá? Então você dá uma ordem aqui, ah, de um centavo, mas se subir pra 10, você vai estar pagando 10. Tanto é que na hora de você fazer a transação, avisa lá, ó. Tem uma variação aqui de transação que você pode comprar aqui, tem um impacto de 10%, pra mais ou pra menos, tá? Aceita comprar? Aceito. Tum. Só que como, graças a Deus, né? Aqui pela Bairro de Marchem é muito rápido, até hoje não teve nenhuma transação que demorou muito, tá? Diferente da rede Ethereum, tá? Apesar de eu usar aqui a mesma plataforma, mas os servidores, né? De relatórios de transações são diferentes, tá? Então, o volume pela rede Ethereum é muito maior do que pela rede Bairro, tá? Por quê? Porque é a primeira, né? Tem maior credibilidade, é mais antiga, é... Enfim, é feito muito mais transações na rede Ethereum, tem muito mais tokens, tá? Tem mais criptomoedas, então, aqui o volume é maior, a transação é um pouquinho mais cara e mais demorada, tá? Na Bairro de Marchem, uso aqui o mesmo, a mesma blockchain, tá? A mesma estrutura, só que aqui é mais rápido, porque tem menos e é mais barato. Então, por isso que eu faço mais negócio na ZDFI, né? Derivados aí da Bairro de Marchem, tá? Mais barato, mais rápido e seguro. Aqui, um pouquinho mais caro. Rápido também, né? Não tão rápido quanto aqui, seguro também, tá? Mas aí, são oportunidades, tá? Como tem muita criptomoeda, muito token, né? Então, você fica ali, você pode escolher à vontade, né? Há um ano atrás, ó, são 9.478 criptomoedas e tokens relacionadas e exibidas aqui no CoinMarketCap. Então, é um volume muito grande, tá? Isso há dois anos atrás, tinha aqui, ó, 1.500, 1.200 criptomoedas e tokens. Agora, ó, quase 9.500. Vamos bater 10.000 daqui a pouco. Mês que vem, te bate 10.000, tranquilo. Então, é isso daí, pessoal. Então, a sugestão e dica de hoje, pra quem tá vendo esse vídeo agora, hoje, agora, 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 ok? Então, quando eu ver uma oportunidade, por exemplo, ó, são 11.15, eu vi essa oportunidade, 7 horas da manhã, tá? Fui lá, comprei e tal, já vendi, tá? Tô fazendo vídeo agora. Porque na hora que você tá ali comprando e vendendo, não tem como você fazer o vídeo. Porque você gasta uns 20 minutos pra você organizar aqui a estrutura de gravação, no mínimo, né? Aí você... Esse tempo é precioso. Na hora que você vê a oportunidade, é naquela hora, entendeu? Então, pra você, caro inscrito, né, que tá me vendo agora, nesse vídeo, eu vou tentar te ajudar, tá? Eu vou disponibilizar o link, esse link aqui, ó, eu vou copiar ele aqui, ó, vou copiar ele e vou colocar, e vou colar lá na rede do Telegram, tá? Aí, no Telegram, ele tá aqui abaixo desse vídeo aqui, tem o link aqui. Basta clicar lá e você já vai ser, e você vai tá dentro do nosso grupo de sugestão de token diários, né, no Telegram, tá? Então, a gente vai exibir lá, essa informação, pum, vai colocar lá, sugestão, dica do dia, pum, o link. Aí você já sabe, né? Qual são os primeiros passos que tem que fazer, tá? Isso pra quem ainda não viu os outros vídeos, porque geralmente todo vídeo eu ensino. Você primeiro tem que abrir aqui, ó, a Barne Smart Chain, tá? Aqui, ó, a rede. Segundo, agora você tem que abrir aqui, ó, é... Guru. Aqui é uma plataforma de gráfico que dá relatórios e informações, tá? Relevantes sobre o... sobre aquele token que você tá pesquisando. A primeira vez que carrega aqui demora um pouco. Aí depende do seu computador, da sua internet, tá? Mas depois é tudo muito rápido. Você vem aqui, copia o contrato desse token que você quer. Você confirma aqui direitinho, né? Outra dica também, não deixa várias páginas abertas. Deixa só as quatro páginas aqui que eu vou falar com você, tá? A primeira que é a informação aqui sobre o token. É a principal que eu passei pra você. Você clicou nela, abriu. Depois aqui você já clica lá em Explore. Já abre aqui a blockchain de transação daquela criptomoeda. Abre aqui a Guru, tá? Esse site aqui. Entre outros aí pra mim é o melhor que tem de informação, de gráfico ali sobre aquele token, a criptomoeda, tá? Já falei... Aqui, ó. Ela tá atualmente aqui, ó, a quatro centavos de dólar. Bateu cinco aqui, ó, tá? A gente vendeu aqui, ó, a quatro centavos. A gente vendeu mais ou menos aqui, ó. Tá? Aqui tá marcando onze horas. São onze e dezoito aqui no Brasil, tá? Mas aqui são três horas a mais, né? O fuso horário aqui desse site, desse servidor, onde tá sendo exibidas essas informações, o fuso horário é de mais três, né? São três horas a mais aqui. Ou seja, o horário que a gente vê aqui, três horas retorativas aqui no Brasil, tá? Aqui tá causando como se fosse duas horas, faz quanto que eu tô lá, né? Lá seria aonde tá vindo essas informações. Duas horas. E aqui são onze horas, tá? Então, três horas de diferença, tá? Então aqui, ó, a gente vendeu aqui a quatro centavos. A gente comprou a dois centavos. Dois e onze, mais ou menos, tá? E a gente vendeu aqui a quatro centavos. Olha a explosão que ela teve aqui em pouco tempo. Olha o nível de crescimento. Ela veio de um centavo. Isso hoje, ó, dia 28 de abril, tá? Então ela veio aqui de uma explosão. Um. Ó, dia 28. Isso aí. Então, logo hoje de cedo, a gente analisou esse token, essa criptomoeda, e a gente invertiu nela, tá? Então a gente já comprou, já vendeu, tá? Ah, e pra mim que tô vendo agora. Agora, é, eu tô dando essa visão aqui pra você, tô fazendo esse vídeo. Você pode esperar aqui cair mais um pouco. E se você quiser comprar, você compra. E agora, pra você vender a média e longo prazo, tá? Não é pra, não um day trade. A sugestão que eu tô dando aqui agora não é pra você fazer um day trade. É pra você aguardar um pouquinho aí, guardar ela na sua carteira e vender um pouquinho mais pra frente, tá? Aqui, ó, tá dando aqui, ó, 489%, 490%, né, de alta, né? Isso nas últimas 24 horas, tá? Então, quais sites que você tem que deixar aberto? O CoinMarketCap, a Barney Smart Chain aqui, ó. O Guru, que é onde tem aqui o relatório, as informações aqui, ó. Ah, é... Quanto que tem aqui de Market Cap, ó. 146 mil, né, é... Dólares, né? Então, volume de trader, entendeu? Então, é... Esse daqui é o volume transicionado. Porque tem guardado esses 146 aqui, tá? Então, aqui é o volume que já foi, ó, nas últimas 24 horas. Já compraram, já venderam, já trocaram. Enfim, a movimentação. O volume de trader. Aqui tem as informações, ó. Comprou, vendeu. E aqui fica atualizando aqui, ó, de segundo em segundo, tá? Então, aqui, ó. Verde aqui é porque alguém comprou. Vermelho é porque alguém vendeu, tá? Então, aqui, ó, já tem algumas informações. Mas, é... Aqui, ó, tá no gráfico de uma hora. Você vem aqui e coloca no gráfico aqui, ó. De minutos, tá? É porque, como o DeFi, é... Modo padrão, ele já vem ali uma hora. Pode ver aqui que tá lateral aqui as informações, ó. Com o gráfico aqui, ó. É... Então, você espera aqui. Você pode ficar de olho nessa criptomoeda. Aguarda ela baixar mais um pouco. Porque agora a tendência aqui, na minha concepção, é de baixa, tá? Tanto é que aqui, ó. Vamos botar aqui no gráfico de 30 minutos. Ela teve ali um pico de alta, né? Deixa eu... Abrir mais aqui, ó. Ó, gráfico de 30 minutos. Ela teve uma forte alta aqui. Depois, ela teve um ajuste aqui. E agora, tá na tendência de queda, tá? Então, tem que ficar aberta essa página. Essa daqui. E a página principal, que é a Pancake Swap, tá? Que é lá que você vai fazer suas transações. Tá carregando aqui, tá abrindo. Então, vem pra cá. Aqui, você abre aqui, ó. Exchange. Vai conectar aqui a nossa carteira. No outro computador, já tá conectado. É porque aqui... É... Como a gente tem várias carteiras. Então, cada hora, pede uma... Uma nova conexão. E quando a gente reinicia o computador, vai te pedir de novo. Sempre te pede a senha, tá? A carteira Metamask é uma carteira mega segura. Por quê? Porque você tem ela no seu computador. Você cria a sua chave secreta, tá? Sua senha de segurança. Que só você tem. Ninguém mais tem aquilo ali. E você ainda tem a senha. Então, quando você se loga toda vez que você reinicia o computador, por exemplo. Vai te pedir a senha. E a senha tá vinculada à Metamask. O plugin instalado aqui. Porque, ah, o fulano lá pegou minha senha. Digamos que alguém invadiu aqui, pegou minha senha. Ou então, né? Enfim. Eu larguei na lan house. A pessoa entrou. Ela tem a senha. Beleza? Tem. Mas a senha não é compatível com a Metamask instalada lá no computador da pessoa. Porque quando ela instalou, ela já vinculou uma conta que agora não é a mesma. Então, essa é a primeira segurança. A segunda é a senha. Propriamente dita. E terceiro é sua chave secreta. Que é aquela frase, né? Que eu já assinei aqui nesse canal. Como você guardar aquilo ali. Qual a maneira correta de você estar guardando aquilo ali, tá? Eu tenho pessoas aqui, tem YouTube que fala, ah, você anota no papel e guarda. Na minha concepção não é assim. Você anota no papel, guarda, tá? Não faz vínculo nenhum. Dizendo, ah, esse daqui é a senha, chave, as palavras-chave correspondente à carteira Metamask. Não, não faça isso. Só anota. Você sabe que aquilo ali corresponde à Metamask. Não precisa avisar, tá? Então, você guarda aquilo ali. Debalho, guarda-roupa, em qualquer lugar. Tira uma foto daquilo ali, tá? Tira uma foto. Guarda em algum lugar, né? Lugar na nuvem, no Google Fotos, enfim. Guarda em algum lugar, tá? Coloca lá. Não precisa dar referência. Você sabe que aquilo ali corresponde à Metamask. E pode ainda salvar aqui no bloco de notas. Ah, vou salvar no computador? Salva aqui primeiro, depois você joga para o e-mail, para algum outro lugar que você... Entendeu? Então, tem ela em três... Em dois, três lugares seguros. Por quê? Se você guardar só no papel... Botou debaixo o guarda-roupa. A doméstica veio, limpou sua casa, varreu ali o papelzinho, jogou fora, pronto. Você morre, né? Você dá um enfato. Porque aquilo ali não tem como recuperar, ok? Mas tem um vídeo aqui detalhando sobre isso. Então, aqui, ó. São essas quatro armas que você tem que deixar aberto. Somente isso, tá? Quando você for fazer uma transação, antes de você começar... Você tem que ter seu computador rápido. Não muito quente. Se for um notebook, ele esquenta muito. Então, você tem que reparar isso, tá? Para ele não ficar travando. Porque aí ver o computador trava, não é vírus, não é nada. Olha, porque o seu notebook, ele esquentou muito, porque está muito tempo ligado e ele começa a travar. Ou se o seu computador não for tão potente, né? Mas, enfim. Um computador médio aí já dá para trabalhar tranquilo. Então, aqui, ó. Deixa essas quatro abas abertas. O restante, você fecha tudo. Para quê? Para você ter foco. Então, ó. Você está aqui. Daqui, você já abriu aqui o... Se você quiser olhar o site aqui, você pode olhar. Tá? Você vem aqui, abre aqui. Tá? Tem aqui o site. Você pode olhar, ler alguma coisa. Eu já li tudo isso daqui. Tá? Já vi aqui o conteúdo deles. A proposta dele. O projeto dele. Enfim. Né? Mas eu não vou fazer isso lendo aqui para você. Senão o vídeo vai demorar muito. Tem coisas mais importantes que, às vezes, eu quero falar. Então, aqui, ó. Você tem aqui. O site você pode fechar. Não precisa deixar aberto. O que você precisa de informação é aqui, ó. Aqui. O site você já viu, já leu. Aqui. É a informação que você precisa deixar aberta. O gráfico aqui. Ó. Tendência de queda. Você viu aqui, caindo. Tá? E aqui é Panqueque Show Up. É onde te dá a informação em tempo real. Tá? Você coloca aqui, ó. Em BUSD. Nessa carteira aqui, ó. Tem 582 dólares, né? Eu venho aqui, ó. E copio de novo o contrato, né? Que naquela hora eu copiei. Acabei não colando. Vem aqui, ó. Eles estão mudando aqui, ó. Para a versão 2.0. Aí, às vezes, eu tô aqui. A informação não aparece aqui, ó. Tá? Já vem agora como padrão aqui, ó. Versão 2.0. Isso atualizou. Hoje é dia 28. Foi dia 23, tá? Cinco dias atrás. Aí você vem aqui, ó. Não reconheceu. Você joga para a versão 1.0. Tá? 1.0. Então, eu já vou para cá. Agora você vai reconhecer, ó. Quer ver? Colei aqui. Colei aqui o token. Adicionar. Tá? Eu faço transações em outro computador, né? Esse aqui não, tá, pessoal? É. E aqui eu coloco em... O SD. Tá? Coloquei aqui. Quero ver quanto que... Um token desse custa. É a primeira coisa que você tem que fazer, ó. Um custa aqui, ó. 0.33. Tá? Então, você pega sempre esse finalzinho aqui e quanto zero tem adiante, ó. Porque esses zeros aqui confundem, ó. São 3... Até eu estou confuso aqui para contar, ó. 3... 6... 9. Aí depois a gente tem o número aqui, ó. 33, tá? Na verdade, eu preciso contar só até aqui, ó. 333. Ó, 343. Deu a tendênciazinha de alta aqui, tá? Essa informação aqui, é que nem eu falo em todo vídeo. É a mais atualizada que tem, tá? Por quê? Isso daqui é melhor do que o gráfico lá que você olha. O gráfico é só para você ter uma base. Tá subindo, tá descendo. Enfim. É. Então, só você ter uma base. Fez um barulhinho aqui, fiquei... Pensando que era uma coisa, mas isso não é nada, não. É. Então, aqui, ó. 342. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó. Tiro um print. Acho que você não vai ver isso aqui agora que eu vou fazer. Mas eu venho aqui no PowerPoint. Colo ali o... Ó. Colei aqui. Acho que você não está vendo porque... Porque a gravação é somente aqui do navegador, tá? Mas, de qualquer maneira, eu tirei um print, tá? Então, você tira um print. Porque o valor você esquece. Quanto que você comprou. Aí, digamos que você entrou aqui agora e comprou. Tá. 341. Você perdeu ali. Estava... É... 333, mas enfim. Mas isso daqui é importante você deixar, tá? Você nunca compra ali na hora. Ó, 322. Já caiu, viu? Entendeu? Então, isso daqui é o seu termômetro, tá? Ó, 322. Aí, se você ainda não comprou, fica aqui esperando. Ah, vai subir ou vai descer? Vai subir ou vai descer? Se continuar descendo, beleza. Tá? Continuar. Já que você está decidindo comprar aquele topo. Quando descer mais aqui, você vai lá e... Pimba. Compra. Tá? Né? Porque está caindo aqui que vai cair infinitamente, tá? Então, caiu aqui. Caiu é bom para você comprar, né? Porque é melhor você pagar 328 aqui do que 343 que nem deu ali agora, tá? Então, deixa aqui para você ver. Está subindo, está descendo. Então, aqui... Vamos lá. Primeiro lugar. Quatro abas abertas. Aqui é informação instantânea, tá? Atualizada e instantânea. Aqui é uma... Aqui é um gráfico aqui, ó. Está em 30 minutos. Deixa eu colocar aqui um minuto. Gráfico aqui de um minuto. Estava uma tendência de alta, agora é uma tendência de baixa, ó. No gráfico de um minuto você consegue ver melhor. Ah, tem um gráfico menor do que isso? Não tem. Se tivesse, seria melhor. Mas o menor que tem é de um minuto, tá? Então, está aqui, ó. Tendência de baixa. Entendeu? Tendência de queda. Pelo menos aqui nos últimos minutos. Aí, o que que acontece? É... A tendência de baixa aqui. Esse gráfico aqui, ele não é instantâneo. Aqui, é... Tem um delay de três minutos. De três a quatro minutos, tá? Então, aqui é só para você ter uma base, ó. A base que eu tenho aqui, ó. Está dizendo, ó. Está na tendência de queda. Está aqui, ó. 328. Vou agora, ó. 302. Então, aqui e aqui, ó. Olha como é que a informação me ajudou. Eu não estou decidido a comprar? Eu não vou comprar? Vou. Tá. Se eu não tivesse essa informação aqui, de repente eu ia comprar aqui a 343, que nem estava aqui agora. Tá? A tendência de queda, eu vou esperar mais um pouquinho, tá? Mesmo que aqui a informação seja retroativa, né? Tem um delay aí de três minutos, mas aqui te dá uma base, uma referência, tá? Essa renumeração aqui, esse negócio, não precisa ficar olhando. Assim. Agora, tá? Por quê? Porque aqui você tem que pensar rápido. Tá. Está aqui. Aqui está a tendência de queda. E aqui, ó. É... 3161. Já aumentou ali um pouquinho, né? Estava em 30, agora 31, 316, tá? É... Aqui, você pode colocar um plugin, que nem eu coloco, ó. Plugin. Para ficar atualizando aqui, ó. De minuto em minuto, ou de 30 em 30 segundos. Atualizou. Isso daqui também serve como termômetro para mim, tá? Então, a parte mais importante é essa daqui, depois essa daqui, que te dá também a informação instantânea, depois essa. A gente pode até colocar em ordem aqui, ó. Tem que dar atenção aqui, depois eu venho para cá, depois venho para cá, e aqui é só se eu quiser consultar mais alguma coisinha, tá? Mas, de qualquer maneira, eu deixo essas janelas aqui abertas, tá? Aqui, ó. Gráfico. Está ali atualizando. Atualizou. Ó. Eu estou tendo um tempo de resposta aqui, ó. De menos de um minuto. Então, está bom. Por quê? Está tendo muita transação por minuto. Tá? Agora, o que você tem que avaliar? Tá. Está todo mundo comprando, todo mundo vendendo. Ó. Todo mundo vendendo. Todo mundo vendendo. Tá? Todo mundo vendendo. Ah. Quando é que é compra? Quando é daqui para cá, ó. Pancake Swap. Para cá. Comprou. Xtalking. Ah. Deixa eu tirar esse plugin daqui, senão eu fico atualizando toda hora e não dá para me explicar a vocês. Então, aqui, ó. A tendência aqui, ó. Uma compra. A página é de 25 resultados. Uma compra. Duas compras aqui, ó. Tá? Três compras. Quatro compras. Quatro compras. Quatro compras só. Então, tem 21 vendas para quatro compras. Tá? Claro que aí você tem que somar aqui também, tá? Quais são os valores maiores? Ah, por exemplo, aqui, ó. Ó, 253. 253. 253.000.000.000, né? 253.911.113. Olha aí. 953.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Trilhões Milhões É muito número, a gente se perde aqui um pouquinho A gente não sabe, ah tá, aqui 500 Então, beleza Então, mil, milhões, bilhões Foram imprimir 21 trilhões 319 bilhões De tokens É muita coisa, né Então, por isso que aqui quando você compra É muito, porque tem muito zero ali Nas casas decimais Deu pra entender? Acho que deu, né Então, você tem que ver essa numeração aqui Ah, qual que tá sendo mais aqui São cálculos Que você tem que fazer aqui Assim, rapidamente Assim, você não precisa calcular Exatamente, tá Tá tendo mais de compra do que venda? Tá, tá tendo mais venda do que compra Então, tá tendo mais venda Então, a tendência é de queda Porque todo mundo sabe que a lei que predomina As criptomoedas e tokens é a lei da escassez Se tem muita gente comprando Tem menos Criptomoedas, menos bitcoin Menos qualquer outro token O preço vai subindo Menos é mais Entendeu? Simples assim Aqui, ó Agora tá dando uma recuperada aqui É o que o mercado tá dizendo Mas aqui Como lá é retroativo Tem 3, 4 minutos de delay Aqui já tá dizendo o contrário Então, o que você tem que se basear? A princípio É aqui, tá Que te dá o tempo real 37, ó Ó como é que já subiu Se você tivesse comprado a 34 Você já tá ganhando aqui, ó 37 Se vender agora, você já sai no lucro Claro que tudo depende De quanto que tá te cobrando aqui de taxa, tá? Bem lembrado aqui, ó Já tava até esquecendo Esse percentual aqui, ó 0,1, tá? Vamos ver se a gente consegue negociar esse valor Eu não vou comprar Porque eu já comprei Já vendi em outra conta Em outra carteira, tá? Não é nessa Vou colocar aqui, ó Máximo Na verdade, eu vou colocar aqui 1, tá? A ordem ali não interfere, né? Porque se você tá comprando 1 ou 1 milhão Você vai pagar mais ou menos de Em termos de percentual de compra, tá? Ó, confirmando aqui, ó Já deu erro Então Ah, esse valor aqui eu não consigo comprar Colocar aqui Vamos subir esse valor um pouquinho Colocar aqui 1% 1% vai me deixar comprar? Ó, 1% acho que vai Ih, não Deu erro Ó, então Isso tudo você tem que avaliar, ó 3% Eu jogo um pouquinho mais acima aqui Pela minha experiência Eu já sei que 2% não vai Vê 3% vai Ó, 3% não foi Então, aqui não adianta eu ficar colocando 3%, 3,5% Já bota logo um valor aqui mais alto Pra ver como é que vai se comportar 5% O percentual que você tá pagando é suficiente pra fazer essa operação Tá? É como se a exchange falasse pra você Ó, tá sendo negociada aqui muitas transações Pra mim te dar É... Um favorecimento, tá? Pra mim fazer essa transação pra você Eu quero ganhar bem Então me dá aí 8%, 10% Que eu faço pra vocês Se eu não me der isso Eu não faço Vou colocar aqui, ó Logo 10% Tá dizendo aqui, ó Que vai dar um erro na transação Que eu não sei... Mas... Não tem nada a ver, tá? Você pode tentar aqui a 10% Que às vezes vai Se passar pra sua carteira Ó, abriu a carteira Vai aceitar a transação Tá? Se a carteira tá conectada Abriu a carteira Vai aceitar a transação Tá? Aqui eu vou dar a rejeitar Tá? Que eu escolhi aqui um valor muito alto Na verdade eu não vou comprar também, né? Vou colocar aqui 8 Porque o que eu tinha que comprar Já comprei Coloquei aqui 8 Vamos lá tentar de novo Tô fazendo umas experiências aqui pra vocês, ó Tá dizendo aqui também que não Vamos colocar aqui 10 tinha aceitado, né? Vamos colocar aqui 9 Vamos tentar de novo Reajustou o valor Tá perguntando Vai aceitar esse novo valor? Vou Ó, não foi Posso ser que coloque 10 aqui agora E mesmo com 10 não aceite, tá pessoal? Porque aí já É como se ele falasse Ó, agora eu quero mais Vamos ver se vai aceitar 10 ainda Já não aceitou, viu? Geralmente Um valor que aceita Tranquilo É 11 11 11 geralmente sempre aceita Mas aí você tem que ver Se é viável ou não Mesmo assim não foi Ah, atualiza a página Faz isso, faz isso Não adianta Eu já fiz isso Essas experiências Atualizei Atualizei Abri outro navegador Reiniciei o computador Pra ver se tinha algum Macete ali que aceitava Ó, 12% Agora aceitou Tá abrindo a carteira E vai aceitar aqui A minha negociação Mas eu não vou pagar 12% Porque não é só 12% É 12% você comprar E 12% você vender Só aí já foram mais de 24% Né? Por que mais? Porque quando você compra aqui 100 dólares Diminuiu 12% Você comprou 88% Na verdade, né? E depois Ah, agora Digamos que de 88% Eu consegui 150% Tá? 150% Agora eu vou vender São 12% de 150% Ou seja É... 10% Não, não, não 18% Ou seja De 150% Eu tô perdendo 18 dólares Na transação Pagando É 12% Aí De... É... 18% 132% Eu vou sair com 132% É bom pra mim? Beleza, né? Ótimo, né? Mas nem sempre é assim Ok? Nem sempre você dá essa sorte Ó Deu uma tendênciazinha aqui De queda também, tá? Claro que aqui não é tempo real Que nem eu falei com vocês Tá no gráfico de um minuto Mas é... Posso ser que se recuperem Mas de qualquer maneira aqui, pessoal Eu tô dando dicas aqui Agora não pra day trade Day trade eu fiz na parte da manhã E que nem eu falei Quando o nosso canal crescer Mais um pouco Tiver 100 pessoas lá no grupo de telegram Eu vou começar a postar ali, ó Entendeu? Informações sobre isso daqui, tá? Porque quando eu ver uma oportunidade O que eu vou fazer? Ah, vai entrar nessa criptomoeda agora E eu e minha equipe aqui A gente estuda a criptomoeda Aquele token E decide Três votos sim Né? Se três votos é sim A gente vai lá e inverte, tá? Então três pessoas aqui estudando A votação é sim A votação é sim Tá? É muito democrático aqui, tá? Três votos sim A gente vai lá e compra Pã Aí comprou Antes da gente comprar A gente já copia o link E bota aqui, ó Sugestão de token do dia Pum Bota lá o link no telegram A gente já vem aqui Já compra Já faz o que a gente tem que fazer E a gente geralmente vende aí Com 30, 40, 50 minutos Uma hora Ou se der muita queda A gente aguarda aí Às vezes até o próximo dia, tá? Geralmente é assim que a gente faz Mas a nossa intenção é geralmente comprar E vender ali no mesmo dia, tá? Compra, venda no mesmo dia Day trade Ok? Pessoal, então é isso Ó, sem mais delonga Eu vou determinar aqui, ó 40 Tá vendo aqui 40? Então, ó Então aqui se você comprou 43 Estaria perdendo, né? Mas É Como É um investimento A médio e longo prazo Que agora eu tô dando sugestão Então de repente é vantagem, tá? É Nada é certo nessa vida Principalmente no mundo das cripto, tá? E aqui você sempre tem que ficar de olho também Nas casas decimais, ó Lembra que eu tinha contado Que tinha 9? Porque aqui, ó 3 6 9, tá? Porque aqui Possa ser que Essa casa aqui Venha mais um 0 aqui, ó Se venha mais um 0 aqui Ó Eu coloquei aqui mais um 0, tá vendo? Ó Aí, ou seja Aí você tem aqui um prejuízo Porque você Você sempre tem que contar as casas decimais Entendeu? Quanto 0 tem? Isso que é importante Porque de repente aqui, ó Caiu 10 vezes mais aquele valor Aí, ou seja Você acha que tá comprando De 38 É Aí na verdade Você tá pagando 10 vezes menos Ou tá vendendo, né? 10 vezes menos Aí o prejuízo é muito maior Ok? Pessoal, então Isso daqui, ó Negociação pela Pancake Shop, né? Porque é o provedor de liquidez aí Da Barnes & Smart Chain A carteira descentralizada Com a exchange descentralizada Aqui não tem cadastro Não tem nada Também na Metamask Também não tem cadastro nenhum Tudo de forma descentralizada Você criou a sua carteira Joga os tokens, né? Da onde você tem Ah, tem uma minha carteira lá na Barnes No mercado Bitcoin E vou transferir pra cá Você transfere pra cá Claro que você tem que ficar atento ali A carteira da Barnes Você tem que transferir com essa tecnologia Bit20, né? Então é da Barnes & Smart Chain Que seja compatível, tá? Você faz a transferência pra cá E começa a negociação Simples assim, tá? Ah, preciso transformar O que eu ganhei aqui em dinheiro Aí você vai precisar De uma exchange centralizada, né? Onde você já tem um cadastro Já mandou seus comprovantes De... De... De identidade, né? Já validou sua conta Já tem lá um limite lá pra você sacar Né? Um topo Você manda o dinheiro pra lá Faz o saque Fica na sua conta Simples assim, ok? Então, então A dica de hoje Deixa o like aí se você gostou Vamos crescer o canal Pra gente Começar a postar lá No grupo do Telegram Por enquanto Não postar nada Porque não tem ninguém O canal começou aí Ontem de ontem Já tem três inscritos E vamos crescer mais ainda, ok? Aquele que se quer lastrar lá Hoje Vai ganhar em mil tokens, tá? Isso no dia de hoje Dia 28 do 4 Um token aqui nosso Que a gente vai te passar lá, tá? A gente também tem Nosso token Nossa criptomoeda Tá? Essa daqui é a BT Coin Ponto Finance Tá? Também, ó Tem... Tem um... Uma estrutura aqui Parecida aqui com a PancakeSwap Tá? Mas de qualquer forma Toda a transação É repassada Passada dentro da PancakeSwap, tá? Você vem aqui, ó Clica aqui Negociar Já vai listar ali Nosso token Tá? Aqui, ó Já te falou aqui Te dá aquela informação Que todo token dá Dizendo que Essa compra aqui Desse token O risco é todo seu Tá? Como todo token O risco é da pessoa, né? Então a gente só coloca Um alerta ali Dizendo que você já sabe Na verdade, né? Isso já vem como padrão Então, ó Ai Troquei aqui errado Vou botar aqui, ó BT Coin Você vem aqui, ó Qual o valor do BT Coin? Coloca aqui, ó Vai te dar o valor 33 centavos de dólar Ah, quero comprar Você pode comprar Comprar 2 3 4 5 6 7 8 Quantos tokens você quiser Ali, ó Deu essa mensagem aqui De... Tá dando um alerta, tá? Dizendo, ó É... O risco aqui é seu Porque não existe No momento, tá? Mas vai crescer isso No momento não existe É salto suficiente Caso você queira vender Os seus tokens Vai dar uma desvalorizada Aceita? Comprar assim mesmo? Sim Ele clica aqui e compra Então, no momento Como tem pouca transação Tá dando esse alerta Mas depois que cresce Pronto, some isso daqui Aí você pode Comprar a quantidade Que você quiser Ah, tem mil dólares Que eu quero comprar Vai lá e compra Cinco mil Comprar Entendeu? E assim por diante Pessoal Sem mais delonga Não vou me prorrogar Demais nesse vídeo Pra não ficar muito extenso Deixa o like Se inscreve no canal Marca o sininho Compartilha esse vídeo Veja o vídeo até o final Sempre Por favor Porque ajuda demais A relevância aqui No nosso vídeo, né? Referente ao YouTube O YouTube Ele dá mais relevância Aqueles vídeos Que o pessoal vê até o final Principalmente desse segmento, né? Ah, tá no mesmo segmento que você? Tá É Investidor? É É É Adepto aí Das criptomoedas Tô Quem gosta desse 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 Segmento Isso Dessa informação Gosta Então Ele vai dando uma relevância ali E vai demonstrando aí Esse vídeo Ou outros vídeos Pra As pessoas que tem o mesmo interesse que você Ok? Muito obrigado aí Até o próximo vídeo Que É hoje ainda Vídeo todos os dias, tá? Sugestão aqui De tokens Todos os dias também Então Fica atento aí, ok? Fui Tchau Tchau